Olá pessoal, bem-vindos novamente aqui no nosso cantinho. Tudo bem com vocês? Eu estou ótima, graças a Deus. Espero que vocês também estejam muito bem. Vamos para mais um videozinho? Eu estou aqui hoje com você para fazer um vídeo muito fácil, muito rapidinho, que vocês vão adorar. Você que está me fazendo uma visita, muito obrigada e seja muito bem-vindo. Compartilhe com seus amigos as nossas receitinhas. Meus inscritos, mais uma receitinha para você e vamos lá para os nossos ingredientes. Vamos lá pessoal, fazer uma pasta para os nossos alumínios, as nossas louças, tá? Muito fácil de fazer. Vou usar aqui ó, um sabão caseiro. Esse sabão caseiro, gente, ficou maravilhoso, tá? Vou deixar no box de informação a receita deste sabão para vocês. Aqui ó, eu tenho aqui um litro de água que eu vou dissolver esse sabão caseiro. Nessa vasilha, eu tenho 100 ml de água e eu vou dissolver duas colheres de amido de milho, tá? Também vai nessa receitinha. Aqui pessoal, eu tenho o nosso sabão em pó caseiro. Eu vou colocar nessa receita seis colheres desse sabão em pó caseiro. Vou deixar no box de informação também. Vou usar, gente, aqui o nosso suco de casca de laranja. Eu vou usar 150 ml de suco de casca de laranja, tá ok? Ele tá bem grosso, tá? E são esses os nossos ingredientes. Pouco, né? Vou começar ralando o nosso sabão e colocando a nossa água para ferver. Vamos ralar, gente! A vida é uma ralação. Esse sabão ficou maravilhoso. Foi feito com folha de mamão. Ficou muito bom mesmo, tá? Aqui eu tenho minha água, gente. Ele já tá fervendo. Vou colocar aqui já o nosso sabão. Esse sabão caseiro, ele é bem fácil para dissolver, viu, gente? Então, não tem muito segredo. Ele dissolve com facilidade. Vou colocar aqui e vou mexer. Aqui, gente, ó, o meu sabão já tá começando a derreter. Tá vendo? Já começou a fazer bolinhas. Aí, eu já venho aqui com o nosso suco de casca de laranja e já vou colocar aqui dentro, tá? Essa pasta, gente, é um desengordurante natural com esse suco de casca de laranja. Ela é ótima para desengordurar, para limpar inox, fogão de inox, todo tipo de inox. Ela é ótima, essa pasta. Vou mexer bem aqui, gente, para, ó, dissolver completamente esse sabão, tá? Não pode ficar nem um pedacinho aqui dentro. Já tá dissolvido. Agora, eu venho aqui, gente, já coloco minhas duas colheres de amido de milho, tá? Vou misturar aqui nos meus 100 ml de água. São colheres bem generosas. Vou dissolver bem mesmo. A gente tá adicionando aqui na nossa mistura. Vou misturar aqui bem devagar, tá? Para não empelotar. Misturar sempre aqui, ó. Acessar essa misturinha de vocês numa panela de inox, não de alumínio, viu, gente? Porque senão mancha tudo as panelas de alumínio de vocês, tá? Agora, eu vou mexer aqui até cozinhar esse amido de milho. O amido de milho é excelente para limpeza também, viu, gente? Pronto, gente, agora eu já venho aqui com as minhas seis colheres de sabão em pó. Esse sabão em pó é caseiro, tá? Você pode colocar qualquer sabão em pó que você tenha aí na sua casa, tá bom? Não precisa ser caseiro, não, tá? Vou mexer aqui, gente, ó. Para desempelotar. E aí, já vai estar prontinho para colocar nas nossas forminhas, tá? Essa pasta vai dar mais ou menos um quilo e duzentas gramas, um quilo e cem gramas. Vou colocar aqui nessas vasilhinhas, ó, tá? É para meu uso mesmo, vou colocar aqui dentro desses potinhos que estão aqui vazios, tá? Tem um potinho de quinhentas gramas, tem um potinho de duzentos e cinquenta. Olha, gente, deu quatro potinhos. Vou deixar endurecer, amanhã eu venho com vocês, tá? Olha, tá durinho já, tá, gente, ó, tá? Tá durinho. Se vocês quiserem tirar da vasilha e colocar em outra vasilha, vocês podem fazer isso, tá? Eu vou deixar aqui mesmo, tá? Vou fazer o teste da espuma com essa daqui. Para vocês verem que maravilha que é essa pasta. Olha, gente, aqui em casa tem louça demais. Esse sabão aqui é um de sal que eu fiz. Gente, esse sabão ficou bom. Vocês não têm ideia, tá? Vou deixar no bloco de informação. Esse aqui é o último detergente e sabão líquido que eu postei no canal. Ficou maravilhoso também. E vamos lavar esse monte de louça aqui. Nossa Senhora! Aqui tem uma bucha novinha, gente, ó. Não tô enganando vocês não, hein? Pra vocês verem o tanto que essa pasta é maravilhosa. Olha. Passar aqui. Olha como espuma. Essa espuma é maravilhosa. Gente, ela é ótima pra limpar. E eu vou deixar no box de informação pra... A utilidade que tem as cascas de laranja, tá? Muita gente tá me perguntando aí do outro sabão que eu fiz. Vou deixar tudo lá escritinho. Vocês se litam uma passadinha. Dá uma lidinha, tá? Olha que maravilha. Muito bom, né, gente? Fica aí minha dica de hoje dessa pasta maravilhosa. Faça e ganhe dinheiro com ela, viu, gente? E aí, pessoal? Gostar da nossa receitinha? Fácil de fazer, rapidinha, não é? Você que me visitou hoje, se você gostou dessa receitinha, vai deixando aquele like pra mim maravilhoso. Se você gostou e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Venha comigo toda semana fazer uma receitinha diferente. Compartilhe com seus amigos e familiares as nossas receitinhas. Meus inscritos, um beijo a cada um de vocês. Fica com Deus. Que Deus te proteja, te guarde, te ilumine de todo mal. Até a próxima receita. Tchau, tchau.